Olá pessoal, hoje eu fiz uma consulta online, eu estudei um pouco mais de um jeito mais fácil de controlar o seu pânico. De qualquer maneira, quando você entra em pânico, surge um grande medo. E a aceleração cardíaca, você vai sentir um pânico, você vai sentir a primeira coisa que o coração dispara. Então, o mais importante é que a gente vai atacar esse pânico por 2 maneiras diretas, imediatas. Uma bloqueia essa aceleração cardíaca, e a gente oferece a circulação pericárdia. O coração ficou com falta de circulação de alguma maneira. Porque o pericárdio, aquele tecido que cubre o coração, na medicina chinesa é o que domina a emoção. Então, quando o pericárdio fica tenso, e aí a pessoa não consegue pensar, o coração começa a acelerar. Essa é uma das situações. A segunda situação, eu vou ensinar a você como controlar a respiração. É uma coisa mais simples, você consegue... Porque o pânico é essencial, é primitivo. Então, normalmente, é a parte mais antiga do cérebro que entra em pânico. O que a gente fala, se o cérebro tivesse 3 animais, tem um jacaré, tem um cachorrinho, tem um computador. O que entra em pânico é o jacaré. Então, você controla a respiração. Isso também pode funcionar. Então, pelo ponto de medicina chinesa... Então, esse é o meridiano de pericárdio. PC6 e PC7. Nesses dois, quando você olha assim... Porque a minha mão está torta, na verdade, aqui é no meio. Ok? No meio. O dedo no meio... Desce aqui, é no meio, ok? Porque o meu braço está distorcido, parece mais torta aqui. Meio aqui, não. Meio aqui, ok? Quando você olhar para dentro de você... Você vai perceber que é no meio. Eu seria... Para você ver certinho... Eu seria sentar o contrário. Só mostrar esse meu braço, olha. Você consegue ver que é no meio? Também parece não, parece torta ainda. O computador é uma... O celular é uma coisa. Bom... O que vai acontecer? O interessante é que o PC7... Em chinês, é um tarim. O tarim é uma montanha. É um morro. É uma colina. É um lugar que tem muita terra. Então, como se fosse um bloqueio. Esse aqui é o PC6. O PC6 é o Niiguan. Niiguan é um portal interno. É um portão. Um portão interno. Então... Você bloqueia na montanha... E no portão do coração. Não é? Você aperta em 2 lugares. Ok? Você coloca o dedo. Olha. 2 dedos. Pode ser assim. Olha aqui. 2 dedos bloqueiam. Você segurando isso. E respira em 30 respirações. Então, praticamente mais ou menos 1 minuto você consegue melhorar. Inspira, conta 3 e solta. Você faz 30 respirações, custa mais ou menos 1 minuto. Com certeza você vai ficar calmo. Esse pânico vai durar mais ou menos entre 5 minutos e 20 minutos que você pode melhorar. No máximo. Então, se você começa a respirar 1 minuto, você já melhora. No máximo ele dura 20 minutos. Então, você tem certeza que você pode passar nesse aperto. Não fique em pânico. Você está em pânico. Não fique em pânico. Bom, então... O que é a origem disso? É uma montanha e um portal. Você bloqueia a montanha. Sabe como você vai no filme dos Estados Unidos, em Las Vegas? Tem aqueles penhascos altos. Você anda no meio e a pessoa vai tirar arco e flecha em cima. Não é? Então, é uma defesa. Aqui é uma defesa. Como você... Em cima do lugar. Você controla no murro. Lugar alto para tirar inimigos, para proteger. Isso aqui é um portal. Fecha o portal. Então, são duas coisas. Você bloqueia a montanha. E bloqueia o portal. E aí o seu coração está protegido. Então, nessa hora... Você vai sentir um pouquinho de dor. Dor de cansaço. Dor estranha. Meio estranha. E você pode bloquear esse pânico. Respirando 30 vezes. A pessoa fala 30 vezes que não é muito alto. Nessas 30 vezes, é importante enfatizar. Inspira, conta 3 e solta. Você não vai inspirar direto. Porque vai aumentar muito o oxigeno no seu sangue e você entra mais pânico. Você pode desmaiar pela hiperventilação. É importante inspirar, conta 3 e solta. Inspirar, conta 3 e solta. Isso aumenta a oxigenação no seu coração. Aumenta a oxigenação nos tecidos. Isso é muito importante. Inspirar, controlar e soltar. Tem outra função nessa respiração. Desativa o jacaré. Desativa o pânico. Porque você controlou a respiração. Porque normalmente quando você entra em pânico... Você respira muito rápido. Isso piora a situação. Então, para controlar a parte do cérebro que entra em pânico... Você precisa controlar o ritmo. O ritmo muda... O cérebro para. O segundo, oxigena os seus órgãos. Então, são 2 razões para a gente respirar desse jeito. E você apertando 2 pontos de meridiano... Esse ponto está na linha do pulso. Está vendo? Está na linha do pulso. Esse aqui, 3 dedos. Certinho. Está vendo? 3 dedos. O seu dedo. E esse ponto. Acha esse ponto. Aperta os 2. Um pouquinho de força. Você já se sente meio pesado no braço. E aí, está fazendo efeito. A pessoa fala, posso fazer outro braço? Pode, mas normalmente você faz a esquerda. A esquerda próxima do coração mais funciona. Ok? Você pode apertar os 2, mas não precisa. Porque você sempre vai apertar uma mão com a outra. Então, é a mão esquerda, ok? Tem pânico, aperta aqui, isso é melhor. E aí, vamos lá.